Fala, fãs da Disney de todo o Brasil! Hoje a gente tem um além da tela super especial. Exatamente. O mundo espiritual do filme Viva! A Vida é uma Festa. O que são pontos em comum com o Espiritismo? Nós vamos explicar tudinho pra você. E se liga só numa dica. Vai ter spoiler, tá? Então, se você não curte spoiler, vai lá, vê o filme. Depois você volta aqui, a gente vai ficar te esperando. É, se você não liga pra spoiler, então fica com a gente. Já aproveita, clica em gostei, ativa o sininho e compartilha com toda a sua família. Pra quem não conhece, Viva! foi lançado em 2017. E conta a história do Miguel, sua família e o caso de amor e ódio que eles têm com a música. No filme, Miguel é apaixonado por melodias, em especial pelas canções de Ernesto de la Cruz. Já a família odeia qualquer tipo de música, porque o tataravô abandonou todo mundo por conta dos palcos. Aí, tristeza total, já viu, né? É. Depois de uma confusão e uma pitadinha de eu não sei muito bem como, ele vai parar lá no mundo dos mortos, cara. É, bem legal. E aí, ele se embanana todo lá, tentando voltar pro mundo dos vivos. O que tá acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde és. Estamos. Bem-vindos ao mundo dos mortos. O filme passa grande parte no mundo espiritual, em um lugar bem parecido com as nossas cidades. Tem prédio, transporte público, tem polícia, tem burocracia do serviço público. Igual, como se fosse um Na Hora do Pano Espiritual, sabe? Na Hora da Morte, sabe? E o Miguel fica arranjando um jeitinho de voltar. Interessante é ver toda a cidade que eles moram lá, né? Ver que a família vive reunida no mundo espiritual, sempre esperando o momento certo de visitar e também de receber algum parente no momento do retorno, né? Representa muito bem a realidade espírita. Tem muitos livros que falam disso. Enquanto vivos, nós estamos aqui passando por uma etapa da evolução. Mas, na verdade, o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa, né? Onde todos nós vamos nos encontrar um dia. Miguel, que não acreditava que existia vida após a morte, fica de cara ao perceber que existe muita vida do outro lado. Tem até momentos artísticos e culturais lá. Topem demais, galerinha, tocando um trompetezinho lá. Topem. Salve, Juan, aí, trompete. De fato, existem muitas cidades no mundo espiritual. Cada uma classificada de acordo com o nível de evolução das pessoas que moram lá. Quem quiser entender um pouquinho mais de como funcionam as cidades espirituais, gente, e a vida após a morte, pode assistir um outro filme, Repetagulê, que se chama Nosso Lá, e curiar um pouquinho. O segundo ponto do filme é, os espíritos podem vir mesmo nos visitar, Carol? Olha, no filme, há várias cenas que mostram o mundo dos vivos e o mundo dos mortos separadamente. Mas tudo parece mudar no Dia de los Muertos, onde os parentes têm a possibilidade de visitar ainda os encarnados. É, exatamente. Os familiares estão à sua disposição. Próxima família. Ah, seus filhos colocaram suas fotos na oferenda. Uma excelente visita. É aí que começa o intercâmbio. Os desencarnados atravessam a ponte e podem ver os familiares, como que eles estão, o que eles estão fazendo, como vai a família, se está chovendo, se está fazendo frio, né, quando você... Você deixou a comida lá? É. Na cultura mexicana, o Dia dos Mortos é um dia especial, assim, de muita música, muita festa, né, nada de tristeza para eles. É um momento único de reencontro. É. E aí? Então, isso também é verdade. É isso aí. Nossos familiares podem nos visitar mesmo. É claro que tem algumas questões, porque o filme representa isso de uma forma mais artística, né, com as caveiras mexicanas. Mas, segundo a doutrina espírita, os espíritos costumam ficar com a aparência da última encarnação. O Dia dos Muertos é a única noite do ano em que nossos ancestrais vêm nos visitar. É preciso colocar fotos na oferenda para os espíritos poderem vir. Isso é muito importante. Se a gente não puser, eles não vêm. Tem bastante comida e tudo mais que gostavam em vida, mijo. Tudo isso só para deixar a família unida. Por isso, nesse dia, a família faz toda uma preparação para esperar anxiosamente pelos parentes, né. O Miguel não gosta muito dessa ideia. O que ele queria mesmo era estar lá na praça, no meio da cidade, tocando violão junto com os mariates, né. Mas ele não consegue escapar, porque é muito importante para a família. É, exatamente. Mas existem vários livros espíritas, gente, que nos contam que eles também podem vir aqui fazer uma visita nos outros dias. Mas, só se eles estiverem preparados. No entanto, algumas culturas acreditam que os parentes podem estar mais conectados conosco em dias específicos, né. Como o Dia de Finados, por exemplo, aqui no Brasil. Por isso, é importante manter o equilíbrio emocional nesses dias, né. Vai que você recebe uma visitinha aí. Olha aí, legal. Nossos parentes, que já se foram, têm uma liberdade relativa, parecida com a nossa. Nem sempre eles podem vir aqui, na hora que eles querem, né. Então depende muito se é o momento certo ou não, e se é útil para a família. É, isso aí. Outro ponto do filme é que você precisa colocar a foto do seu parente num altar em especial lá, junto com as outras fotos da sua família, para que ele possa vir para o Mundo dos Vivos te visitar. Próxima. Sim, sou eu sim. Frida Kahlo. Dá para pular o scanner? Eu tenho um monte de oferendas. Vai até travar o seu aparelhinho. Tadinha. Acho que ninguém pôs a sua foto. Frida. Mas de acordo com a doutrina espírita, gente, isso está muito mais ligado ao merecimento deles e toda a questão familiar. Então, a questão da fotinha fica mais como uma lembrança boa de quem já se foi. E é lindo ver essa conexão, esse carinho, né. Inclusive, isso me lembrou uma história, Carol, não sei se você sabe, a Maisie Braga, que é uma expositora espírita aqui de Brasília, contou uma história muito legal. Que uma filha, né, de um casal, desencarnou, foi para o Mundo Espiritual e não podia visitar logo de cara, né, a família, tinha toda aquela questão de preparação. E aí ela queria muito ver os pais, aí achou até que os pais tinham esquecido ela, que não gostavam dela e tal. E a espiritualidade preparou um momento certo para levar ela lá para ver a família. E o momento que levou ela lá para ver a família era justo quando o pai e a mãe estavam explicando para a filha mais nova, que conheceu pouco essa filha que desencarnou, mostrando a fotinha que estava lá na estante, falando, olha, essa aqui é a sua irmã que desencarnou, ela é muito importante para a gente, é uma pessoa muito especial. E aí ela percebeu que, na verdade, ela só estava esperando o momento certo para visitar, mas que a família amava muito dela. Então essa fotinha tem um que especial mesmo. Mas principalmente por causa dos nossos sentimentos, né. Muito legal. E é sempre bom lembrar que é importante acalmar os nossos corações na hora da saudade, para que o nosso familiar não sofra com os nossos sentimentos desequilibrados, né. Eles sentem tudo isso, gente. Então é importante sempre manter o equilíbrio, né, Carol? Exatamente. Por mais que a saudade aperte de vez em quando, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né. Quando for possível, eles vão vir aqui sim visitar a gente, vai haver o reencontro, mas tudo no seu tempo. No filme, os mortos podem morrer no mundo dos mortos. Olha aí que diferente, Carol. Bem diferentão mesmo. Graças. No filme, quando você não é lembrado no mundo dos vivos, você desaparece, some. Essa é uma grande busca de um personagem importante do filme, que é o Héctor, que hoje eu estou inclusive fazendo um cosplay aqui. Que está correndo contra o tempo para não desaparecer. Que estão esquecendo dele no mundo dos vivos. Então, corre, Héctor. Corre, meu filho, para não desaparecer. Mas como diz aquela frase, nós escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Ou então tem aquela outra maravilhosa frase de uma dupla pensadora aqui brasileira, uma coisa maravilhosa, ganhadora de Grêmio, de tudo, que diz que o que é imortal... O que? Não morre... No final, meus amigos. Exatamente, que é aquela que tem o mesmo sobrenome que você, né? Eu estava esperando. Carolina de Sandy. Desculpa, Sandy. Então, segundo o Espiritismo, ninguém deixa de existir, né, gente? Mas é interessante para a gente refletir sobre o amor que a gente espalha aqui e se vamos ser lembrados com carinho por quem ficou, né? Ou por quem já foi também, né? É muito importante não deixar aquela treta, né? É. A minha hora está chegando. É a Inês. Ela está te esquecendo. Por conta de uma confusão, pensaram que o Héctor tinha feito mal para a família dele. E depois da morte, ficou ainda mais difícil para o pobre do Héctor provar que ele não tinha feito aquilo de errado, né? Mas ele não conseguia se comunicar com ninguém no mundo dos vivos e também não tinha permissão para visitar. Aí, deu ruim. O Héctor devia estar na oferenda. Ele é parte da família. Ele largou essa família. Aí o Miguel foi lá e ajudou o Héctor a ter a fotinha dele no altar da família. E de quebra, revelou a verdadeira história para todo mundo. E isso mostra uma situação interessante, Rafa. A possibilidade de uma informação do mundo espiritual interferir diretamente no mundo dos vivos. Como eu já estou meio MacGyver aqui contando a história, isso me lembrou uma história real do Chico Xavier que psicografou uma carta de um jovem que dizia que a morte dele foi acidental. O amigo estava lá mostrando a arma para o outro e sem querer disparou. Acabou matando. E esse amigo que morreu, veio até o Chico, através do Chico, escreveu falando que não era tudo isso que estava realmente, não era um assassinato e tal, foi sem querer. E aí, a letra era igualzinha. Tão igual que o juiz e a família aceitou como prova. Então, ficou inocentado. Muito legal, né? Caraca. Não, olha que situação, que top, velho. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com as nossas ações aqui, para não deixar um legado de conflitos. E, é claro, perdoar quem já se foi, para que eles consigam seguir bem a vida lá do outro lado. É. E ninguém está abandonado no mundo espiritual, viu gente? Por mais que tenha errado muito aqui, sempre tem alguém que cuida de nós, dos nossos familiares, aonde quer que esteja. Então, vamos sempre ganhar novas oportunidades para reparar os erros e construir novos momentos felizes, né? Mas também é possível construir novos momentos felizes a partir de agora, né? Para você ficar esperando a eternidade. É. E o próximo ponto é, existem animais no mundo espiritual? Onde vivem? O que fazem? Como se alimentam? Pois é, tudo na FebTV Repórter. No filme, lá no Mundo dos Mordos, os animais também estão presentes e são os guias espirituais dos humanos. Aqueles são... Alebrijes. Mas esses são... Verdadeiros alebrijes. Criaturas espirituais. Viam todas as almas na jornada. Existe uma mega interação do cãozinho do Miguel com ele, Dante, né? O nome do cachorrinho. O cão vai até para o Mundo dos Mortos junto com ele. É. Mas é claro que os nossos amiguinhos têm uma função importante na nossa vida e também estão presentes no mundo espiritual, né Carol? Mas de forma diferente. Apesar de ser fofinho e imaginar que os animais podem ser os nossos guias, os espíritos nos explicam que eles ainda estão num estágio evolutivo menor que o nosso. Os nossos mentores são espíritos muito mais evoluídos do que todos nós aqui. É, isso aí. Outro ponto do filme que vale observar é que os vipos oferecem comidas para os mortos. E eles podem comer, né? Na grande maioria das vezes a família oferece algum tipo de comida que era especial para aquele familiar quando ele era vivo, né? Eu ia querer um dogão. Eu ia querer um bomba. Tem alguns que recebem tantas coisas como o Ernesto de la Cruz, né? Eles não sabem nem o que fazer com a quantidade de objetos que eles têm. No filme esse é um ponto importante para quem comemora o Dia dos Mortos. Mas do ponto de vista espírita isso é mais ou menos assim. Como assim, Carol? Mais ou menos. Os mortos não podem pegar a comida que a gente colocou lá. Colocar debaixo do braço aqui e dar um rolê, mas não pode assim, né? Existem espíritos apegados a alguns alimentos ou objetos que podem aproveitar. As suas energias. Mas isso só acontece com espíritos muito apegados à matéria. É. Por isso que o melhor meio de homenagear um parente que já se foi, gente, é com aquela lembrança boa, a saudade gostosa dos momentos felizes. E a prece, com certeza, vai ser um ótimo meio de conversa com os nossos parentes e amigos queridos que já estão no mundo espiritual, né? Igual lá no nosso lar, né? Tem um hospital onde o André Luiz está. E ele vê que em cada sala que cada um está tem um televisor lá. E quando um parente faz uma prece, aparece a prece dele. lá no telão, para o familiar ver, entendeu? Se sentir amado também. Então é tipo conexão mesmo, bem legal. Massa. E o último ponto é, os espíritos lembram do que eles viveram aqui no mundo físico? É. Porque a avó do Miguel já estava numa idade avançada, né? E não lembrava mais de quase nada. Nem das informações mais importantes. Nem da filha dela, ela não lembrava mais. Ela ficava bem tristinha com isso, né? E isso é algo que pode acontecer naturalmente com a gente, né? Ou até por causa de uma doença, como o Alzheimer, né? Dá pra perceber que a família vai ficando bem abalada por ela não lembrar mais de ninguém, nem de nada, né? Mas é aí que vem a cena que revela que sim, os espíritos não lembram do tempo que viveram aqui, mesmo que não lembrem em vida. O que vai é o encontro do espiritismo. No caso dela, a memória do corpo não funcionava mais tão bem. O cérebro já estava, né? Doentinho. Mas o espírito sabia de tudo. É, exatamente. Pois é. Inclusive, essa cena é... É tão bonitinho, eu chorei tanto. E aí, Carol? O que você curtiu mais no filme? Eu curti mais quando tudo dá certo pra ele ser um músico, sabe? Lá no final, aquela coisa maluca, dança. E, gente... É legal mesmo, é bem bonitinho mesmo. E ele conseguiu unir a família dele toda por causa da música, né? Uma coisa que eles não aceitavam, foi, tipo, bem top. Muito lindinho, ele vestido de mariachi. Ah, não, gente, não dá. Esse filme não dá. É, o que eu mais curti, Carol, foi porque eu percebi, assim, que ninguém tá na família que tá por acaso, né? É. Todo mundo tá ali porque tem que estar conectado com aquela família. Talvez até de questões de outras encarnações, né? E aí, quando a gente se une com a família, compreende isso e resolve se amar, aí tudo fica certo. Pois é, tem até a frase da música que ele canta no final, que é super bonitinha, que diz, o amor que nos une será pra sempre na harmonia do meu coração. É, é bem bonitinho, isso na versão dublada, tá, gente? Em português. Então, pessoal, esses foram os pontos em comum entre o Espiritismo e o filme Viva. Esse filme é muito especial e merece ser visto por todo mundo que gosta de um filminho que faz dar uma choradinha, né, Carol? É, eu comecei a chorar, tinha 5 minutos e 38 segundos. Só parei de chorar no outro dia. Pensei que você aguenta mais, eu pensei que você ia chorar só na... não lembra de mim. Não, eu tinha certeza, na hora que eu vi o banner eu falei, vou chorar. Por isso que eu sei o tempo, eu marquei, foi. Galera, vale lembrar que esses foram só alguns pontos, tem muitos outros que podem ser analisados e tem semelhança com o que os Espíritos contam pra gente nos livros. É. Compartilhe esse Além da Tela com toda a sua família. E pra aqueles que não estão encarnados, manda os bons sentimentos que eles com certeza vão receber, né, Carol? É, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Lembre de mim, hoje eu tenho que partir, lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, não sei quando vou voltar. Lembre de mim, se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar no teu coração, sempre vou gostar. Se deixar essa canção te embalar no teu coração.